Vamos ao vivo aqui direto no Cidade, quem é que vai entrar ao vivo aqui comigo agora? O Alan Garcia, eu já vou chamando aqui o nosso repórter que tá lá no Graciliano Ramos, minha gente, tem informação de um incêndio agora em estabelecimento comercial, é isso Alan? O que que tá acontecendo por aí? Oi Beatriz, Avenida Tancredo Neves, uma das principais aqui no Graciliano Ramos, mostrar com vocês, Vargas Soares, nas imagens, um incêndio controlado, o corpo de bombeiros conseguiu controlar, estão aqui já recolhendo o material do trabalho, foi tudo controlado, as chamas foram apagadas. Vou mostrar pra vocês agora o local de incêndio, um pouquinho do local, a gente não consegue chegar mais próximo porque a fita de isolamento ainda permanece no local. Tá aí, a oficina mecânica que pegou fogo agora no fim da tarde, por volta das 5h30 da manhã, a ocorrência registrada no corpo de bombeiros. Tinha um carro lá dentro, na hora que começou a pegar fogo, alguns mecânicos começaram a correr, outros retiraram o carro por causa do risco de explosão, mas o carro não explodiu, o pessoal conseguiu retirar na hora. Então, as chamas foram controladas quase agora, nós estamos aqui há aproximadamente uns 10 minutos. 10 minutos, nós quando chegamos, o pessoal ainda trabalhava no controle delas. Então, um incêndio controlado há pouco tempo, o corpo de bombeiros conseguiu realizar esse trabalho. A Equatorial está aqui, precisou desligar a energia que chegava até a oficina. Então, pode ser que tenha algo a ver com eletricidade. Claro, só a investigação, só um trabalho dos peritos para realmente trazer o que aconteceu aqui dentro, lá dentro da oficina. O corpo de bombeiros ainda tem ali um oficial registrando, né? Talvez imagens que possam fazer parte do trabalho de perícia do corpo de bombeiros. Eu não consegui passar, Beatriz, dessa faixa aqui, olha, de isolamento, porque quando nós chegamos, existia ainda, segundo a polícia militar que faz esse isolamento, existia o risco de explosão. Então, a gente teve que permanecer atrás dessa faixa, por isso que a gente não consegue ter acesso ao pessoal do corpo de bombeiros e nem dar uma imagem melhor da porta da oficina. O que eu consigo ver aqui é que está um local, as paredes, com bastante, com aquela mancha preta por causa da fumaça, mas o corpo de bombeiros conseguiu sim controlar as chamas e, por enquanto, não temos notícia de pessoas feridas. Eu volto com você.